salve rapaziada voltamos aí com detonado de gta 4 e hashtag 55 galera junto aí pedir a vocês que já deixa o like agora no início do vídeo beleza e se não é inscrito no canal se inscrevam aí acompanha mais de um vídeo dessa vamos conversar com um cara que está num espécimo de praça e sei lá cara vai falar que roubaram tudo de ele agora tudo dele agora famílias vai tudo enganar o cara vai dar uma informação privilegiada precisando pegar um nome com ele e esse nome a gente vai procurar esse cara vai quebrar uma galera eu vou pedir a galera que acompanha o canal eu vou deixar eu vou deixar depois mais pra frente vou deixar os vídeos para serem legendados pelo pelos inscritos beleza como funciona isso eu vou ter uma opção aqui no youtube que o próprio escrito podem legendar os vídeos beleza então eu vou pedir a vocês quem quiser legendar os vídeos pode ficar à vontade aí beleza a única opção que tem para vocês fazerem isso seria colocar legendas colocar legendas em terceiras aí mas o jogo está em espanhol já dá para entender legal legal muito bacana isso eu sou um homem de princípio eu fui traído eu cometi um erro admito todos cometemos erros o que é o nome coelho agora fala o nome pô esse nome não vamos ter que procurar não tem que roubar um carro de polícia e procurar esse nome me manda ele para vala galera deixa o like aí você não colocou o like ainda velho perto aí ativou as notificações ok aí tá tá beleza então vambora vou continuar detonado então não pensei que você não já dado o like não ativou as notificações vamos junto o carro da polícia aqui ó trabalha aqui rapidão quem costuma ver eu jogar online sabe que esse cara da polícia sempre aqui né galera no mesmo ponto né vamos procurar o nome agora e o da pode até o espaço dos e dos pés dos npcs andando ao lado do que o carro não dá para buscar foto mesmo sei como é que a foto do cara é o ponto o nome aqui velho lembrando que quando ele dá o nome lá se tem que anotar o nome eu já tinha feito uma colinha já achei pronto aqui é o nome aqui a um a a a nossa o nome esquisito pra caramba e e Deixa eu ver Ah, esse cara aí Paradeiro Burgshot Ele tá lá no Burgshot Faca na caveira Ei, Derrick Aparentemente, seu cara Acabou no Burgshot No Alderney Tá no Burgshot Vão atrás dele Eu quero eles todos Para pagar O que se ele está em casa Dentro do policial Ele vai ver você E eles vão levar eles A primeira coisa que o Bucky vai fazer É ir para o seu grupo Ficou cães Eu sou feliz que todo mundo Vai lá Que ele levar o pé Eu sou feliz que ele me enviou Eu acho que ele me enviou Eu acho que ele me enviou A vocês que todos os detonados do canal Estão na playlist do canal Entendeu? Então se você perdeu algum capítulo Volta lá na playlist E confira o capítulo lá Que vocês perderam Beleza? E também confira os demais detonados Do canal também Tem muitos jogos bacanas Galera Muitos mesmo Eu estou fechando Eu estou fechando a série GTA Praticamente toda Já tem o San André Já tem o 4 Eu já tenho Não vou falar Porque de repente Até o início Termino desse detonado Já tem a mais jogos detonados E fora outros jogos também Que tem detonado também Beleza? Também temos a playlist De tutorial do canal Que ensina aí A resolver alguns pepinos aí Que a vida mostra pra gente aí Então vamos junto aí Chega lá no sapatinho E Já sabe o que vai acontecer Vai acontecer Tiroteio né galera Como sempre né O lichote é aqui Eita merda Como assim Velho Nossa Já cheguei Todo errado Já Caramba O cara correu Olha aí Ainda bem que o carro dele é pesado Se fosse um carro leve A máquina geralmente Ela faz umas cagadas Que é difícil até De correr atrás Ih Atropelou o maluco Vocês viram Caraca velho Sinistro Não adianta bater nele Que tá como perseguição Galera Se tivesse que bater Já aparecia a frase ali Geralmente Perseguição Você não pode ficar Encostando no cara Porque esse atrapalha É você Porque ele vai sempre fugir Não adianta É melhor No sapatinho Só perseguindo Ele vai ter que parar Em algum lugar Quando ele parar A gente mata ele Nossa Por onde ele foi Vai da frente Merda Sai mulher Ele que matou a mulher Ela estava morta Quando eu atropelhei Passa aqui no sapatinho Ah Não vai Parou Essa é a terceira A gente está lá Sabia Sabia Eu dei mais charret por isso Nunca é fácil demais Eu sempre espero o pior Eu ia já sair do carro E entrar Eu sabia que ia ser surpreendido Por isso que eu dei mais charret Eu falei Não Tá muito fácil Vai morrer Eu te matou Eu acho maneiro Quando o Nico fala Vou te matar Meu amigo Sem pressa Vamos lá Sem pressa Quebrando um a um Polícia vai aparecer Será O de 12 Ambiente fechado Você tem que usar 12 Né Toma 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 Aqui o Doce Eu comprei Bastante munição De 12 Galera Esse jogo É difícil Ganhar dinheiro Nesse jogo Mas Uma coisa Que você deve Gastar à vontade É a munição Nossa O cara caiu Ainda conseguiu Ainda Atirar A polícia Tá na área Já era Agora é só escapar Só sai saindo Caramba Vou fechar a rua Vou fechar a rua Tô lá na frente Tá pela esquerda Direito Nossa mano Eu sou de um carro Que delícia Que delícia Para 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 Engraçado Para Merda cara Para A mira foi em quem não era para ir Mano Deixou de um carro Deixou de um carro Rapidão Rapidão Sai Nossa Tô Tô Tendo de 12 Minha Sai Droga um carro Um carro Hum Que delícia Que delícia Que delícia Pega Tchau Agora a polícia Não pega mais não Ela mal não Sai palhaço Nossa Nossa De 12 Sai Papaca Tem que ser dessa área aqui Rapidamente Polícia Assim Não adianta você ficar dando tiro Nela Quanto mais você atira Mais estrela você ganha Mais complicado Fica Vai sair vazado logo Parada De sair vazado Sai Mano Parece que o jogo Concentra todos os NPCs No local que você tá Mano Pra poder atrapalhar você Mano Sai da frente Marca abundagem Ah mano Mano Cada esquina tem 10,15 NPC Nossa Sai de mim policial Sai de mim policial Ah mano Subiu Nossa Subiu 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 Voltei pro mesmo lugar Fico Deu uma volta a polícia não para de perseguir mano o otário velho a de travar não eu tenho que sair dessa essa área que tem as ruas muito muito amplas eu tenho que sair com uma área mais estreita entendeu tudo para fugir da polícia que é você andar em áreas estreitas agora já era certo se atrapalharam lá atrás perdi eu perdi e perderam já é porque eu fico olhando para o gps que eu bato pra caramba mano quando peço para saber onde elas estão deu bom deu bom finalmente a la solta que só dá só dá bom quando você for da polícia lá guardando jogo o que é o meu amor o que é 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 então galerinha vou fechando por aqui espero que tenham gostado esse foi o episódio 55 deixa aquele like aí deixa nos comentários se estão achando do detonado beleza galera se tivesse uma solução de jogos também para o canal deixe aí nos comentários também e não esqueça de ler a descrição beleza tamo junto até o próximo vídeo falou o estado do meu carro que ele ficou velho guarda esse carro aqui pra gente vocês acham vai ficar bacana nossa garagem e galerinha próximo vídeo